Galera, voltando aqui com o detonado Assassin's Creed Black Frag Sinistro, hein, filhão? Sinistro. O jogo é muito divertido, velho Vamos lá Vai à próxima missão Vamos A toda vela Estamos limpos, capital Outra canção Boa, boa canção Bom bordo, capitão Senhor, há espólios boiando ali Nossos inimigos vigiam de perto das águas, capitão Neste bordo, sobrevivente de naufragio Que tal pescaria, hein, soldados? Aqui tem alguma área de pesca Aqui, ó Temos aqui uma área de pesca Nada Nada Não, vamos, vamos continuar a missão Coisa de pesca Não, vamos, vamos continuar a missão Nada Cada pedacinho de pata ao vento A bordo, rapazes, despegue sobre Jornet E na mesma E na mesma Açúcar Opa Vamos saquear mais um navio aqui Soltar todas Partimos Navegamos o vento com tudo o que temos Arriba sobre joalhentas e câmeras E sai os punhos de vela Fogo Ele vai estar ali, capitão No aguardo de ordem Cuidado, Ezra Fogo Eles nos pegaram, capitão Fogo Droga, errei Fogo Acertaram no senhor Fogo Droga, eles afundaram Que bosta Perdemos a carga Mandeira e açúcar Não, madeira e açúcar Não Mandeira e açúcar Trinta-oito de madeira Esse na frente Aí mesmo Fogo Não tomar essa porra desse navio, mana Bora, porra Colisão? Colisão, mano, tá maluco? Tem que dar uma volta na ilha aí Toda a vela Madeira e açúcar Madeira e açúcar Também Nível oito Bora Tecido Arrear pelachos e sobre joiretes Fogo Errei Os ganchos estão firmes Diminui o vento Drodo para atirar, senhor Fogo Olha, capitão Ali é onde ele sofre mais No aguardo do sinal, capitão Fogo Lá, senhor Um bom disparo O mais rápido que podemos Fogo Fogo Aquele é seu ponto mais fraco Capitão Soltar todas Partimos Arrear todas Menos metros Nós nos acertaremos Cada pedacinho de pato ao vento Vá toda a vela Soltar todas Aquele maldito marido Madeira e tecido É esse mesmo que eu quero, filhão Espolis boiando aqui, capitão Espera para o dia Espera para o dia Espera para o dia Espera para o dia Para nos aproximar Os ganchos estão esmergados Em toda a hora Depois de darmos Em todos os ganchos É Espera para o dia Espera para o dia Espera para o dia Para nos aproximar Puxar as velas Aliviei os mastros Fogo Olha, capitão Mais um, ali Ganhou Pronto Aquele é seu ponto Fogo Caralho Descurso Também Descurso Que No Passamos Em vossos Nossos Beberemos Da vossa Desgraça Defendendo os potéis, rapazes! Hehehe, filhão! Mais mercadorias? Nosso capitão, foi-se a água, foi-se a água, fogo, dispara capitão, vem ali, fogo, pronto para atirar senhor, fogo, ganhou, pronto, desenrolar metras, partido, câmeras, relaxos, sobrejonetes, laterais, fogo, 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 tragam para mim, fogo, 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 ao teu sinal voam os ganchos senhor, tragam para mim, lança aí para a morte, Tudo nosso parceiro, estou ficando bom nisso Vamos voltar que temos companhia, caramba Fogo Fogo Mais velas inimigas senhor, estamos prontos senhor, fogo Lá senhor, um bom disparo deixaria coxa Fogo 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 Pronto para atirar senhor Fogo Fogo Vamos botar para correr porra Fogo Fogo Pronto para atirar capitão A sua tabela, ele aguenta Estão atirando, acertaram-nos Fogo Ele atira a luz das salvas Fogo Capitão, acerta a perna que ele vira coral Estamos prontos, senhor Olha, capitão, ali é onde ele sope mais Fogo Estamos prontos, senhor Fogo Devemos abordá-lo, capitão Sim Quero ele pra mim Preparar para tomar o navio, porra É nosso, porra Não quero sobrevivente, porra Não quero sobrevivente, porra Não quero sobrevivente, porra Porra, tomamos Caramba, acabamos com antipirataria, filhão Isso daí é aquele embarcação que quebra o pirata Só que aqui não, parceiro Tá lá, filhão Saqueamos a criança toda, filhote Vem contra, filhão Aqui é o pirata do mar, parceiro Vambora Agora vamos sair daqui Que tá vindo mais Tipo, tá comigo, irmão Mano, aqui é o pirata, parceiro Galerinha fechando por aqui Mano, essa caçada tá foda demais, mano Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tchau